Vamos 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 Ale E Eu contarei Vamos Além Olha onde se foi Esperou um ano a nascer Essa noite não vai acabar Assim O céu O céu Muda de cor O céu O céu Muda de cor E Eu 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 É o que a gente quer Olha pra onde se foi Esperou a rua nascer Essa noite não vai acabar assim Olha pra onde se foi Esperou a rua nascer Essa noite não vai acabar assim Essa noite não vai acabar assim Essa noite não vai acabar assim